Eu só pensava E você, você só pensava em mim O nosso amor nunca mais terá fim Mas só engano e tudo ilusão Aquele amor foi uma tentação Durou pouco tempo e logo acabou Mas só engano e tudo ilusão Aquele amor foi uma tentação Durou pouco tempo e logo acabou Agora eu estou aqui sozinha Sem amor e sem carinho Preciso de um outro amor Agora eu estou aqui sozinha Sem amor e sem carinho Preciso de um outro amor Um dia você falou que me amava Eu só pensava em você, você só pensava em mim O nosso amor nunca mais terá fim Mas só engano e tudo ilusão Aquele amor foi uma tentação Durou pouco tempo e logo acabou Mas só engano e tudo ilusão Aquele amor foi uma tentação Aquele amor foi uma tentação Durou pouco tempo e logo acabou Agora eu estou aqui sozinha Agora eu estou aqui sozinha Sem amor e sem carinho Preciso de um outro amor Preciso de um outro amor Agora eu estou aqui sozinha Sem amor e sem carinho Preciso de um outro amor flashbulim She consegue Seiants Assim Exam 衡 olhos Assim , 0 TCU 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 Obrigado.